Já que a espatódia une emção tóxico para as abelhas, o que plantar então para favorecer as meninas? Para começar nós temos a pitangueira, que além de fornecer uma excelente florada e boa sombra, também fornece frutos para pássaros e seres humanos. Uma outra frutífera e bem interessante é a jabuticabeira, também boa florada para as abelhas nativas, uma boa sombra depois de um tempo e fruto para pássaros e seres humanos. Depois nós temos uma que é bastante utilizada já, que é a arueira salsa ou chorão, como muitos conhecem. Fornece boa florada, boa sombra e bastante resina. Uma outra arueira é a nativa arueira pimenteira, excelente florada, boa resina e fruto para os pássaros. Pois uma florada amarela bastante bonita e visitada por várias espécies, o canudo de pito. Uma outra nativa e bastante utilizada já na arborização urbana é a quaresmeira, que floresce no outono, uma época que já pode estar em escassez de recurso para as abelhas sem ferrão. Uma outra bem importante que floresce geralmente no inverno é o manacá da serra, visitado por várias espécies de abelhas nativas. Outra bastante comum já nas cidades e que pode plantar mais, muito boa para as calçadas, é o resedá ou extremosa. Tem a coloração rosa, branca e até mesmo um lilás mais escuro. Nessas flores você vai observar muitas abelhas pequenas, jataí, esmirim, iraí, realmente é uma festa das abelhas na florada do resedá. Outra que atrai bastante espécies de abelhas é a escova de garrafa, que também já encontramos muito na arborização urbana, mas pode plantar mais que as abelhas agradecem. E por último, uma outra florada amarela, a canafístula, que também atrai diversas espécies de abelhas sem ferrão e solitárias. E se você acha que alguma outra espécie devia estar dentro dessa lista, coloca aqui embaixo qual é a espécie que serve para a arborização urbana e que você já viu uma boa visitação das abelhas sem ferrão. E se você quer saber mais sobre o manejo e criação dessas abelhas sem ferrão, não deixe de deixar o gostei e seguir o perfil para mais conteúdos como esse.